Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Vamos com os destaques do Campeonato Pernambucano 2020. Vamos trazer aqui todos os detalhes para o torcedor entender o que pode acontecer com essa fórmula de disputa, quais os principais pontos que foram discutidos na reunião de ontem que aconteceu na sede da Federação Pernambucana de Futebol, com a presença dos dirigentes e com representantes da entidade para definir os principais pontos, traçar os principais objetivos para a disputa do torneio no ano que vem. Por isso convido o torcedor sempre a se inscrever no nosso canal, se inscreve, dá o like nos vídeos, ativa o sino das notificações para receber o conteúdo aí na palma de sua mão através do seu smartphone e claro, dê o like nos vídeos, importante, também comentem à vontade, mandem sua opinião a respeito do conteúdo que está sendo gerado e compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Pois bem, falando do Campeonato Pernambucano de 2020, foram 13 datas destinadas ao campeonato. Lembrar que o campeão, se ele for o primeiro ou o segundo colocado na primeira fase, ele jogará 12 vezes e explica o porquê. Porque o campeonato tem uma fórmula diferente para a sua sequência. Serão 10 clubes na primeira fase, todos contra todos, em turno único. Só que, em vez de 8 equipes, o que vimos nesta temporada, a classificação de 8 e o rebaixamento de 2 equipes, 6 equipes avançarão à fase seguinte, com 4 que disputarão um quadrangular contra o rebaixamento, mantendo a pontuação da primeira fase, levando em conta o que foi produzido no primeiro momento. E essas equipes jogaram num quadrangular em turno único para definir as duas equipes rebaixadas à série A2 de 2021. As seis equipes que seguem na competição, a gente enxerga que serão divididas. A primeira equipe e a segunda equipe, o primeiro e o segundo da primeira fase, eles vão direto para as semifinais. E de terceiro ao sexto lugar, eles disputarão as quartas de final do torneio. O terceiro provavelmente contra o sexto, o quarto contra o quinto colocado, em jogo único, com o mando do terceiro e do quarto colocado, pela melhor colocação, neste primeiro momento, nas nove primeiras rodadas. Quem avança, enfrenta aí o primeiro e o segundo colocado, respectivamente, que já entram na semi, e essas equipes jogarão, inclusive, com seus mandos de campo. O líder e o vice-líder da primeira fase terão mandos na semifinal, que, assim como as quartas, será disputada em jogo único. Vale salientar que a final está marcada para os dias 19 e 26 de abril, pelo menos inicialmente, pela tabela que foi disponibilizada pela FPF, e será disputada em dois jogos, frustrando aqueles planos de disputa de final única na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, algo que foi proposto anteriormente pela própria federação. O início do campeonato está marcado para o dia 18 de janeiro. Na dia 18, teremos Santa Cruz e Petrolina, provavelmente no estádio do Arruda. Caso não tenha as devidas condições por conta da reforma do gramado, Santa Cruz pode optar por outro palco para mandar esse jogo contra a equipe sertaneja. Observando aí as condições da competição. Nesta segunda fase, do terceiro ao sexto, se persiste em um empate em qualquer um desses mata-matas, observando aí esse jogo único nessa decisão, a partida vai para os pênaltis, em caso de empate nos 90 minutos. No caso da final, segue o mesmo regulamento do ano passado. Dois jogos, levando em conta o saldo de gols, não há gol qualificado no campeonato pernambucano, persistindo o empate. Em número de pontos, vamos para o saldo de gols. Persistindo o empate em saldo de gols, no somatório das duas partidas, aí sim vamos para a disputa por pênaltis, assim como aconteceu neste ano. O Sport venceu uma partida, o Náutico venceu a outra, ficou 3x3 em número de pontos. Em empate também no saldo de gols, 2x2, e a disputa por pênaltis que acabou sagrando o Sport campeão pernambucano deste ano. As vagas. O campeonato pernambucano não terá mais a disputa do terceiro lugar. Isso é um ponto que foi comemorado por todos, porque a gente observava a inutilidade de disputa de terceiro lugar, porque poderia muito bem levar em conta toda a trajetória do campeonato para definir o terceiro colocado do campeonato pernambucano. Então, com isso, a gente extingue o terceiro lugar e leva em consideração a melhor campanha, com exceção do campeão e do vice, que ficarão respectivamente com o primeiro e o segundo lugar. Observar que o campeonato estadual agora tem as vagas destinadas à Copa do Brasil e à Copa do Nordeste, assim como já vinha sendo nas últimas temporadas. A Copa do Nordeste é apenas o campeão, tem vaga assegurada pelo campeonato pernambucano, ou seja, o campeão já tem vaga garantida e as outras vagas são destinadas via ranking da CBF. Na Copa do Brasil são três vagas. Os finalistas do campeonato pernambucano asseguram vaga direta na Copa do Brasil. O melhor, no caso, o terceiro colocado do campeonato, tem essa terceira vaga da Copa do Brasil destinada para a competição nacional. A Série D de 2021, que busca definir os seus representantes com o campeonato pernambucano do ano que vem, ela terá também três vagas. Equipes que até então, interioranas, disputarão o campeonato brasileiro da Série D com três vagas destinadas a essas equipes. Nautic, Sport e Santa Cruz são excluídos por conta de suas respectivas divisões entre as Séries A e C. E as equipes Central, Salgueiro, Afogados, Retro, Decisão, Vitória e Petrolina buscarão três vagas para a disputa da Série D. Isso levando em conta caso Salgueiro, Afogados ou Central não consigam vaga para a Série C do campeonato brasileiro. Tendo em vista que essas equipes já representarão o Pernambuco na próxima temporada, podendo não disputar uma dessas vagas da Série D em 2021. Sobre os mandos de campo, outro ponto interessante, que a gente já vinha debatendo nessa tecla, os pontos dos mandos de campo das equipes, principalmente do interior, já que as equipes da capital já estão com seus mandos definidos. No caso do Retro, o Retro pode mandar partidas no Municipal de Camaragibe. Ainda não está nada certo, mas também pode manter o seu mando de campo, assim como aconteceu na Série A2 deste ano, na Arena de Pernambuco. A equipe da Vitória, que vinha mandando também suas partidas na Arena de Pernambuco, nesta temporada da Série A1 do Estadual, pode, quem sabe, atuar na cidade de Glória do Goitá, numa parceria com a Prefeitura local. Mandaram seus jogos, até mesmo por uma questão de logística, ficaria bem mais próximo para a equipe de Vitória. E no caso do Decisão Bonito, que por enquanto, na tabela que foi divulgada, a equipe do Decisão Bonito tem as suas partidas vinculadas ao Estádio Lacerdão em Caruaru. Mas, no entanto, já há uma mobilização na cidade, por parte do Poder Público Municipal, para que a equipe de Bonito receba os jogos na sua própria cidade. Inclusive, na quarta rodada, acabei destacando isso lá na Rádio Vicência FM, de que o Decisão será mandante na partida contra o Esporte pelo Campeonato Estadual. do ano que vem. Então, receber o Esporte na sua cidade seria algo interessante para a equipe de Bonito. E, claro, você jogar diante do seu torcedor, no estádio que você já está acostumado, pode ser positivo para a equipe local. E, claro, o Poder Público está vendo com bons olhos essa possibilidade. Observar também do Campeonato Pernambucano, falando essa questão de que nas fases finais, na semifinal e na final, estádios com capacidade para menos de 10 mil torcedores não receberão partidas. Apenas estádios com capacidade para mais de 10 mil torcedores, 10 ou mais torcedores. Então, alguns estádios já ficam vetados para as fases finais do torneio. Então, é um ponto interessante dessa competição. Já vem se repetindo há um bom tempo. E a questão das partidas, dessa distribuição dos jogos. Houve já uma movimentação para que na primeira rodada houvesse um clássico. Acontecerá o clássico dos clássicos na primeira rodada, na Autocosport e no Estádio dos Aflitos. Já de cara o campeão contra o vice-campeão na casa do vice-campeão. E teremos também essa distribuição das partidas em relação a viagens, a logística. Enxergamos que o Santa viajará menos do que nesta temporada, desde 2019. O Santa, em 2020, vai a Afogados da Engazeira e a Caruaru enfrentar, respectivamente, o Afogados e o Central. O esporte viaja um pouquinho mais. O esporte que, nesta temporada, acabou viajando apenas para a Caruaru, na primeira fase do Campeonato Pernambucano, disputando a maioria de suas partidas na região metropolitana do Recife. Tanto como mandante, como visitante. Desta vez o esporte tem viagens para a Petrolina, tem viagens também para Salgueiro. Então, o esporte que tem viagens, como destaquei aí, para Bonito, nessa questão aí do jogo contra o Decisão. E o Nautico joga aí em Petrolina e em Salgueiro. Duas viagens para o Sertão do Estado. Ou seja, são rubro-negros e alvirubros que se deslocam de uma proporção maior, de uma quilometragem maior. E um tricolor que tem aí viagens, uma para o Sertão, ainda afogados, longe, mas não comparando com as viagens para a Petrolina e uma viagem para a Caruaru. Então, o Santa, que logisticamente, pelo menos nesta edição de campeonato, foi beneficiado em relação à temporada deste ano. 2020, Santa Cruz viaja menos. Esporte Nautico tem deslocamentos um pouco maiores. E também essa questão da alternância com o campeonato pernambucano e a Copa do Nordeste, onde destacamos aí a utilização da base, provavelmente, dos clubes da capital em algumas partidas, não em todas, é bem verdade. Até porque, desta vez, a primeira fase tem a sua valia. Inclusive, desse ponto de você se classificar em primeiro ou em segundo. Porque você entra na competição e já descarta a possibilidade de atuar nas quartas de final. Só entrando na semifinal do torneio. Com um jogo único diante de seu torcedor, na sua casa. Esse é o ponto positivo. Então, valorizar a primeira fase será muito importante para as equipes, o que mantém a disputa viva. O que estávamos querendo já há um bom tempo. Que o campeonato pernambucano voltasse a ter atração, atratividade para o torcedor nesta primeira fase. Não a primeira fase com oito se classificando e dois sendo rebaixados, como aconteceu neste ano. Desta vez, ponto para a Federação Pernambucana, ponto para os clubes que, em comum acordo, por unanimidade na maioria das decisões, tomaram as partidas desse campeonato que volta a ser atrativo. E esperamos que a presença de público seja a melhor possível. Forte abraço a todos. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, dê o like nos vídeos. Até a próxima, com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá. Tchau. Tchau.